Velho Casarão Velho Casarão Velho Casarão Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu, ficou meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meu tio foi embora, pra outra querência Ficou o casarão, que foi sempre em trincheira Na frente o meu pai, seu chimarrão tomava Comigo no colo, ele me embalava Com a minha mãe, os dois cantarolava Para mim dormir na sombra da figueira Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados aos fuzis E o velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala junindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, faceiro e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde deu uma viola Depois veio a morte, levou meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Eu volto pra contigo, tombar no chão Da grande figueira quero meu caixão E pra minha alma o céu pôr esmola Tchau! 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 Obrigado.